Deixa eu falar uma coisa, vocês querem acompanhar as promoções dos meus patrocinadores, vão lá no meu Instagram, além de vocês acompanharem as tretas diárias, é treta todo dia, todo dia tem treta lá, vocês dão risada, é para dar risada mesmo, é engraçado que tem empresa que não entende que esse perfil aqui, é um perfil do meu canal que eu faço divulgação, mas também é um perfil para dar o payback, os caras que ficam tentando me esculhambar no meu canal, eu faço graça, então é um perfil para as pessoas rirem, eu não sou blogueirinho, sabe, de ficar tirando foto, fazendo pose, mostrando, sabe, mostrando futilidade, aí não tem um saco para isso não gente, eu prefiro usar o Instagram para fazer coisa útil, sabe, aí não tem um saco para ser blogueirinho, então, empresas, empresas que ficarem avaliando a minha audiência, venham no meu YouTube, tá bom, meu Instagram é zoeira, Instagram é zoeira, não fiquem levando em consideração o meu Instagram não, porque eu estou cagando para o Instagram, tá bom, cago mesmo, empresas que ficam olhando para o meu Instagram, ah, não é relevante, ah, se lascar rapaz, não é relevante mesmo, porque isso aqui é zoeira, é a forma que eu tenho para ficar esculhambando quem me esculhamba, agora vem para o meu YouTube que você vende seu produto fácil, ah, é, deixa eu botar aqui, ó, teve um lascado, ó, que legal, até, até a gente que me odeia, me acompanha e concorda, ó, ó o que o cara botou aqui, tudo bem? Chico, não vou com tua cara, nem sou, tenho inscrito, nem sou inscrito no teu canal, mesmo assim, vem aqui só para ver o que você tem para falar da MT03, realmente você tem comentários realistas, mas mesmo assim, vou dar uma de trouxa e comprar a minha no fim desse ano, eu vou virar amigo do dono do posto, beijo, rapaz, juro, gente, tem gente, aí eu botei, nem tudo está perdido, mesmo assim, mais um empreendedor no ramo de combustíveis em formação, MT03, hashtag MT03, então, ó, você quer, vai lá, é, arroba, Chico Sepúlveda, vai lá agora, vai, eu vou ficar acompanhando aqui para ver os lascados que estão se inscrevendo lá, gente, é risada garantida, e aí, gente, isso aqui é de verdade, isso não é mentira não, é gente, é gente de verdade que manda isso para mim, e eu, e eu tenho um monte aqui que eu vou lançando, então é payback, sabe, os caras querem me esculhambar, eu tiro o nome, antigamente eu deixava o nome dos malacabados que fazia isso, mas hoje eu tiro. Tchau. 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 Tchau.